Ô gente, assunto sério agora. Nos últimos dias, um assunto dominou os grupos de pais e as redes sociais. A exibição da animação Festa da Salsicha, nas tardes do canal pago HBO. Por possuir conteúdo erótico, cenas de violência, linguajar inapropriado e por ser facilmente confundido com um desenho, um desenho infantil, a animação deixou muitos pais revoltados, já que era exibida à tarde. Então, era um desenho, uma animação, mas com conteúdo bem erótico. E eu trouxe o Ricardo Desidério para falar para a gente sobre esse assunto hoje. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Feito. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, semana passada eu pedi para os pais tirarem as crianças da sala, né? Hoje eu vou pedir para os pais colocarem, então, para todo mundo ficar atento no que os pais ou as crianças estão assistindo, os pais deixando e as crianças assistindo em horários que é horário de criança assistir TV mesmo, né? Sim, sim, sim. E tem que tomar um certo cuidado, né? Tem. E uma das grandes questões que os pais costumam fazer é realmente assim, ah, isso é adequado ou não para o meu filho, né? Então, é uma questão que a gente precisa sempre estar trazendo em pauta para a gente discutir, porque a mídia está aí. Hoje as crianças têm acesso muito mais fácil às redes sociais, à internet, então, precisamos realmente ficar atentos, né? E o caso específico dessa animação, que é uma animação, na verdade é uma animação que ela foi produzida o ano passado, né? Então, a produção dela foi o ano passado, mas um detalhe bastante importante é que é uma animação para adulto, né? Então, todos os produtores já especificaram e até mesmo existe aquela exibição de idade, são para maior de 16 anos, na verdade, o limite. Tem a taxa de classificação, né? Inclusive, eu estava lendo sobre esse assunto, sobre essa animação e o canal HBO tirou do horário da tarde e passou para depois das 10 da noite. Mas a justificativa é que passava no horário da tarde, ali no período do almoço, mas tinha a classificação, que eu acho que não é uma justificativa, né? Pois é, porque assim... A emissora, a emissora, automaticamente, quando ela propõe em fazer essa classificação, quando ela coloca lá no cantinho a idade apropriada, automaticamente ela tira uma responsabilidade dela. Porque assim, se ela está lá classificando que é para maior de 16 anos, então seu filho menor de 16 anos não vai assistir aquilo ali. Então, é você, pai. Não tiro também a responsabilidade dos pais, porque é muito importante que os pais tenham responsabilidade nesse processo, né? Não é só largar a criança lá na frente da TV, né? Não, é muito importante isso. Então, olha só, as imagens que o pessoal está vendo, é um desenho que se você olhar num primeiro momento e quando você começa... Eu assisti praticamente toda a animação para realmente falar sobre ela. E se você inicia, é uma animação bastante agradável, chama atenção. E é bonitinha demais, né? Sim, porque são personagens, são alimentos que estão se comunicando. Estão dentro de um supermercado, né? Então, como se fosse um desenho comum, né? Como qualquer outro. Então, se os pais não sabem do conteúdo, assim como eu tive alunas, Fer, na graduação, no curso que eu trabalho, que elas falaram assim, professor, eu assisti com a... Eu estava assistindo com a minha filha e, de repente, eu tomei um susto, porque inicia-se um desenho, né? Uma animação... Nem o próprio adulto se deu conta de que era um conteúdo erótico, inapropriado. Porque no início da animação é super tranquila, né? Só que é muito importante que realmente os pais assistam, né? E tenham esse diálogo sobre o que está acontecendo, de que forma que tem que ser, porque é muito importante, né? E essa animação, então, é uma animação para adulto, não é para criança. E se a criança chegar a assistir, é um momento também dos pais pararem para conversar um pouquinho a respeito sobre o assunto, né? Você acha que a mídia, Ricardo, de um modo geral, influencia no nosso cotidiano, nos nossos comportamentos, até no comportamento sexual das crianças? Fer, é assim, a mídia, ela influencia, sim, bastante, em pontos positivos, quanto também negativos. Positivos no sentido, assim, se a gente pensar na sexualidade, a mídia proporcionou muitas discussões. Inclusive, nós estamos, eu estou aqui no programa por conta, né? Então, esse espaço que eu tenho aqui é um fator positivo, né? Mas, no fator negativo, é que a todo momento nós somos bombardeados de informações e que se a gente não souber administrar tudo isso, a situação pode ficar complicada, principalmente se a gente estiver relacionando com os filhos, né? Principalmente com criança, né? Então, ela influencia, sim, de alguma forma positivamente, porque às vezes nós temos novelas que abordam temas importantíssimos e que talvez é o único meio de trazer em pauta essa discussão. Então, eu lembro que você, na semana passada, você comentou ainda, aproveitem, ó, comente para falar sobre o assunto com o marido, com a esposa. Fala que estava assistindo o Ver Mais, que tocou no assunto. Então, isso é importante, isso é um fator positivo. Negativo é quando a gente é bombardeado de informações e a gente não sabe administrar aquilo, né? Então, que infelizmente a gente também se depara com isso, né? O erro, talvez, desse canal, por mais que é um canal fechado, é o horário, né? Porque meio-dia e trinta é um horário muito... Que é um índice muito grande de crianças estar lá passando, correndo os canais, que a gente costuma fazer isso, né? A gente pega o controle e vai passando os canais. E, de repente, vê um desenho aí que chama a atenção, vai ficar lá assistindo e depois vai se deparar com cenas. E se vocês olharem depois, vocês vão ver que tem cenas fortes. É que aqui a gente não passou no programa, né? Isso, mas são cenas bem... Mas são cenas bem eróticas mesmo, né? Sim, bem eróticas, sim. Da salsichinha lá, enfim. Depois vocês assistam, procurem no YouTube. Agora, graças a Deus, o canal tirou desse horário, né? Continua exibindo, mas depois das 10 da noite. Sim. Inclusive, eu também, Fer, eu fiz um... No meu canal, que eu estou com um canal no YouTube, então, podem acessar lá. Ricardo Desiderio jogou lá no YouTube, vocês vão encontrar. Que eu falo mais detalhes sobre essa animação. Então, é importante vocês ficarem antenados, né? Quando os pais pensam na programação adequada para os filhos assistirem na TV, Ricardo, tem que ter algum critério? Quais são os critérios? Na verdade, os critérios precisam ser estabelecidos primeiro. Eu acho que os pais precisam... Eu acho que a função dos pais é fazer uma programação, um controle do que o meu filho vai assistir. Então, isso é o pai que precisa, sabe? É muito importante que haja esse controle, que haja essa conversa, assim, poxa, o que é adequado para o meu filho assistir e o que não é adequado para ele assistir. Isso é importante. Até, inclusive, eu tenho um livro que eu organizei há um tempinho atrás, que teve um dos autores de um capítulo, ele disse assim, que uma criança, por exemplo, uma criança, ela passa, em média, de duas horas e meia por dia assistindo televisão. É muito tempo, se a gente for pensar. Então, as crianças, elas estão passando muito tempo em frente da TV. Por mais que hoje nós temos ainda muitas redes sociais e tudo mais, mas a televisão ainda é um meio muito poderoso. Então, a gente precisa, sim, ter um controle. Eu, você, o pai responsável, a mãe, tem que ter uma conversa e falar assim, o que nós vamos permitir com que meu filho assista ou não? Isso é muito importante. Agora, como lidar com a situação? Libero ou falo, não, você não tem idade para assistir isso? É, na verdade, quando se tem esse diálogo, quando se tem essa conversa em casa, os pais conseguem ter o que realmente estabelecendo alguns critérios, automaticamente essa pergunta fica em um segundo plano, porque daí ele já sabe, ele já se organizou. Por isso, assim, uma dica muito importante para a gente fazer é, primeiro, estabelecer o horário. Os pais precisam estabelecer horários para as crianças. Tempo. Ah, você vai assistir só esse período. Porque a criança, ela precisa ter outras atividades, não deixar ela só em frente da televisão. Por exemplo, a criança, os pais também precisam aproveitar, por exemplo, ah, os pais passam a maior parte do tempo fora de casa. Então, quando volta, pergunta assim, como foi seu dia? Isso é muito importante perguntar para a criança. E aproveita e já pergunta assim, você assistiu televisão? Aí ele vai falar, sim, assisti. E o que você assistiu? Para também, para trazer um diálogo, para a criança não crescer só como recebendo as informações. Porque a gente precisa ser crítico também. Então, às vezes, a gente está só assistindo, a criança só assiste, assiste, assiste o programa, e ela não fala o que ela pensa a respeito. Então, é muito importante os pais puxarem esse gancho. A criança, quando ela está assistindo um programa, ela não consegue diferenciar, por exemplo, de um desenho, Fernanda, o comercial, ela não sabe o que é comercial. Então, por exemplo, uma criança de até 5 anos, até 5 anos de idade, ela já assistiu aproximadamente mil comerciais. Por isso que a criança, quando está assistindo um desenho animado, se vocês perceberem, os comerciais que são vinculados ao desenho animado, geralmente são bem coloridos para chamar a atenção da criança. É por isso que o seu filho, muitas vezes, vai falar assim, mãe, eu quero aquele tênis, mas porque aquele tênis, ele não está sabendo o que é um comercial. Na verdade, ele acha que faz parte daquele desenho, por isso que ele pede. Então, a criança, quando ela está na frente da televisão, ela fica tão fascinada com aquele desenho e o comercial é tão colorido, que ela acha que é uma coisa só. Ela não consegue diferenciar um comercial do outro. Então, esses comerciais são influenciados, sim. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, tem que ter essa conversa. Chegou em casa e perguntou assim, filho, você assistiu TV hoje? Ah, o que você assistiu a um desenho? Ah, o que falou sobre o desenho? Vamos conversar com eles, porque é muito importante essa conversa, para que realmente ele cresça com criticidade. Perguntinha chegando no nosso WhatsApp. Telespectadora não se identificou, mas perguntou qual é a melhor idade para falar de sexo com os filhos e qual a ideia ideal? Bem, a idade, eu sempre coloco assim, não existe especificamente uma idade apropriada. A idade, ela começa, você começa a falar do assunto a partir do momento que você, de forma informal, traz o assunto, porque ele pode simplesmente perguntar, porque, principalmente se ele estiver indo para a escola, se a criança estiver indo para a escola, ela vai trazer perguntas para você sobre sexualidade. Aí você responde, se você não souber, fala que não sabe, mas que vai pesquisar, vai comprar o material. E de forma formalizada. Formalizada é quando você, pai, professor, você faz, você quer levar essa conversa realmente de forma adequada. Como assim? Ah, eu vou lá e compro um livro específico sobre sexualidade e entrego para o meu filho e faço com que ele leia e vamos debater sobre o assunto. Isso é uma educação sexual formal. A informal é aquela que é do cotidiano. Então, assim, não existe uma idade específica. Fale sempre. Aproveite as oportunidades, aproveite os momentos que você tem, um desenho, um comercial, ou qualquer coisa que a criança chame a atenção para falar sobre o assunto. Cardo, olha que pergunta bacana que chegou no nosso WhatsApp. Meu esposo não me beija na hora da relação. O que devo fazer? Já tentei conversar, já briguei e até separei, mas não teve mudança. Será que eu sou o problema? Não, na verdade, é uma questão bastante importante. Primeiro que o beijo é essencial. O beijo é algo que pode despertar para várias outras possibilidades. Então, o beijo é uma troca de carinho. O beijo também desperta um desejo maior. O problema não está em você. Realmente, eu acho que você conversar é importante. Mas também questionar por que ele não beija. Eu já ouvi algumas pessoas, já não é a primeira vez que me perguntam, eu já tive uma pergunta uma vez, de pessoas que acharem que o beijo só é realmente na fase de namoro. Depois que terminou, não se beija mais. Não, não é isso. O beijo é uma forma de carinho, de trocas de carinhos. Então, é importante, sim. Eu acho que você deve insistir com isso. E por que não beija? Então, questione, porque isso é importante. Mas o beijo, sim. O beijo não é simplesmente para o caso sexual. É carinho, é um afeto. Então, talvez é um bloqueio, que é importante também investigar isso, porque às vezes ele tem um bloqueio em relação a beijos e que precisa ser investigado. Então, fique atento também. E tem muitos casais que já estão anos juntos e só dão selinho, né? Selinho, selinho, selinho. Aí, beijo demorado só na hora da relação sexual. É ou não é verdade? É verdade. Tem bastante casos assim. Aí, minha linda, você que é uma mulher sábia, tá? Porque a mulher é sábia. Não adianta. Você tem que edificar a sua casa, você tem que edificar o seu casamento. Presta atenção no que eu estou falando. Que em casa eu faço isso, viu? Quando eu fico muito tempo assim, só... Beijo em selinho, selinho. Eu falo para ele, volta aqui. Dá outro. Demorado agora. Não é para fazer nada. É importante. Dá um beijinho demorado. Não precisa ficar dando beijo demorado em locais públicos, abertamente. Nada disso. Você está dentro da tua casa. Faça isso. Não é, Ricardo? Sim, é importante. Eu faço isso na minha casa, sério. Eu acho que é importante trazer essa discussão sempre, né? E perceber para não deixar essas coisas que daqui a pouco vai passando. Ah, hoje eu deixo. Hoje não me beijou. Amanhã não me beijou. E quando você percebe, cadê, né? E não existe mais esse afeto. Então, é muito importante sim, né? Agora, olha essa pergunta de um telespectador homem que está nos assistindo. Obrigada pela sua pergunta. Não gosto de usar camisinha porque toda vez que uso, minha ereção diminui. O que eu faço? Pois é. É até interessante, Fer, essa pergunta, porque essa semana no canal, eu postei exatamente um vídeo falando sobre isso. Por que alguns homens broxam quando vão fazer o uso do preservativo? E eu vou responder aqui, mas depois dá uma conferida lá no canal também, que eu explico melhor, mas é por uma questão psicológica. Então, o homem, ele fica tão centrado no... O homem é tão focado na questão sexual e com medo da ereção que não é uma questão fisiológica. A camisinha, ela não vai influenciar nisso. Ela não é a camisinha que faz perder a ereção. É os seus pensamentos que levam. E por menor que seja esse pensamento, você vai perder a ereção. Então, no fato só de abrir a embalagem, talvez você já está tão focado ali na camisinha que tem medo, tem medo, tem medo, que você acaba perdendo a ereção. Mas confere lá que tem todas as informações. Inclusive, no vídeo anterior, foi uma pergunta, porque às vezes eu recebo as perguntas aqui, a gente não consegue, e eu levo lá para o canal. E aí, uma das perguntas que eu fiz foi, a primeira impressão é que fica. Você que está arrumando um parceiro, uma parceira, quando você vai se relacionar, você acha que a primeira impressão é realmente a que fica? Então, é um tema que também eu discuti lá, e que vale a pena você conferir. Legal. Obrigada, viu, Ricardo? Até semana que vem. Até semana que vem. Quinta que vem a gente se encontra. Então, tá bom. Então, tá bom.